Falando em segurança, a unidade educacional de internação do bairro Los Angeles, em Campo Grande, foi interditada pela Defensoria Pública nesta terça-feira. De acordo com o defensor público Eugênio Luiz Damião, o local não segue as normas para receber adolescentes infratores. A estrutura que antes funcionava como uma creche não está adaptada e ainda por cima recebe quase o dobro de internos. São 47 para 26 vagas. Durante uma reunião na tarde de ontem, a Justiça Federal, Secretaria de Segurança do município, Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça e OAB, representada pela Comissão dos Direitos Humanos, se reuniram para encontrar um local adequado aos jovens e também aos deficientes mentais e portadores de doenças infectocontagiosas do Presídio de Segurança Máxima. De acordo com o juiz federal Roberto Lemos dos Santos, a situação na UNEI é péssima. Segundo ele, o governo federal já tem um projeto da construção de uma nova UNEI em Campo Grande, mas sem data para o início das obras.